O ministro Fábio Faria critica a declaração do ex-presidente Lula sobre regulamentação da comunicação no Brasil. Acompanhe com Camila Iunes. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a regulamentação da comunicação no Brasil. Pelas redes sociais, o PT publicou uma fala do petista, em que ele afirma é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. Em viagem pelo Nordeste, Lula afirmou que é necessário retomar a discussão no Brasil. Eu preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação no país. O dono do jornal tem o direito de ter o editorial e de colocar o pensamento empresarial. Mas na informação ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu. E nós vamos ter que discutir isso. O ministro Fábio Faria questionou a fala de Lula, afirmando O PT tem falado reiteradamente sobre a regulamentação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre a declaração de Lula. Ele disse, se PT voltar, ele não será tão bonzinho como antes. E completou, seus líderes estão velhos e querem executar seu projeto de poder, sua sociedade perfeita. E isso passa por calar todas as vozes contrárias, colocando um nome bonitinho nestas medidas, tais como regulamentar a comunicação.